O procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do DF denunciou 10 jogadores expulsos na partida entre Gama e Brasiliense no último domingo. O jogo do Candangão terminou em pancadaria dentro e fora de campo. Cenas lamentáveis. O jogo foi na tarde do último domingo. O placar marcava 1 a 1 quando a confusão começou dentro de campo. Jogadores e comissão técnica dos dois times iniciaram a pancadaria. A partida teve que ser encerrada minutos antes do programado. A violência contagiou a torcida. O campo foi invadido e a briga generalizada. Um torcedor do Brasiliense foi espancado a socos e pontapés por cerca de 20 pessoas do Gama. O procurador do Tribunal de Justiça Desportiva pede a suspensão de 6 a 10 jogos para cada jogador que se envolveu na confusão. O documento também sugere que os clubes sejam punidos com perdas de mando de campo e multas que podem chegar a 100 mil reais. A Polícia Civil anunciou que vai investigar o caso. A perícia feita no estádio será divulgada em 30 dias. E há três anos a Lava Jato saia pela primeira vez às ruas. A operação mudou os rumos da política do país e não dá sinais de acabar. 38 fases depois, o que começou com uma investigação de doleiros e passou pelo processo de impeachment, agora causa tensão com uma nova lista envolvendo mais de 100 nomes. Vamos ao vivo com a Renata Dourado, trazendo mais informações. Parece que foi ontem, né, Renata? Começou a Lava Jato com tanta operação. Não é? Eu estava pensando, exatamente, estava pensando nisso mesmo. Parece que foi ontem que a gente começou a dar esses indícios. Sem dúvida nenhuma, né, Rodrigo? Um marco na história no Brasil. Doloroso mostra aí as nossas feridas, né? Expõe aí os nossos principais problemas. Problemas que a gente sabe que não são de hoje, mas que realmente é muito importante a sociedade enxergar e, obviamente, mudar isso, né? É um processo doloroso, mas, sem dúvida nenhuma, muito importante. Como você estava dizendo aí, parece, de fato, não ter fim. A gente lembra aqui que o Procurador-Geral da República já enviou esses pedidos de abertura de inquérito e a expectativa é que o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato e responsável, portanto, responsável pela Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, receba esse material na segunda, no Mais Tadar, na terça-feira. Aí sim teremos também outros capítulos. A gente lembra que é o Debrecht, essa delação é conhecida como a delação do fim do mundo. Vamos ver, portanto, quais os capítulos aí que virão pra frente, mas pra trás. Os números são, de fato, muito, muito grandiosos. Rodrigo, como você muito bem falou aí, são 198 prisões ao longo desses três anos, cinco políticos que se tornaram réus, a recuperação de 10 bilhões e 100 milhões de reais. Além disso, mais de 3 bilhões e 200 milhões de bens estão bloqueados. Claro que o processo está em andamento, ainda há muito que se fazer, por exemplo, há 11 denúncias a serem analisadas pelo Supremo, sem contar, claro, as denúncias que virão aí, o Procurador-Geral da República certamente vai oferecer com relação ao Debrecht. Dessas 198 prisões, 23 pessoas continuam presas e a gente lembra, entre elas, o ex-todo-poderoso, Eduardo Cunha, o também ex-todo-poderoso ministro-chefe da Casa Civil, José de Seu, ex-ministro da Fazenda e também da Casa Civil, Antônio Palocci, ex-governador do Rio de Janeiro, o próprio Ginho Argelo, que a gente vê aí nessas imagens. 24 pessoas já deixaram a cadeia, mas estão sendo monitoradas com tornozeleiras eletrônicas. E a gente lembra que tudo começou há três anos com as delações do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que contou como funcionava essa sangria, ou seja, esse desvio, esse roubo aí dentro da Petrobras. Para você ter uma ideia, o prejuízo da Petrobras é estimado em 42 bilhões de reais. Então, de fato, números grandiosos. Nesse período também aconteceram tragédias, a morte de Teoriza Vaz, que era o responsável pela Lava Jato no Supremo. Algumas pessoas ficaram com receio. E agora, quais os rumos? Mas o fato é que como se a Lava Jato já tivesse pernas próprias, né, Rodrigo? Ninguém consegue barrá-la, embora muitos tentaram, talvez ainda tentam, com certeza. Mas é isso, está seguindo aí de uma forma bastante positiva, como a gente disse, várias prisões, vários políticos presos, empresários presos. Antes a gente nunca via isso no nosso Brasil, preso por conta de corrupção. Então é hora de aplaudir a Lava Jato, sem dúvida nenhuma. E a expectativa grande com relação aí aos próximos passos, aos próximos capítulos dessa novela. Rodrigo. Obrigado, Renata. E com certeza vai continuar. Já fez muita coisa, Cláudio Humberto, agora está avançando aí no alto escalão da política. Pois é, olha, a Lava Jato completa três anos, mas todos é que estamos de parabéns. O país é que está de parabéns e tem razões de sobra para celebrar isso, né? Porque, afinal de contas, a Lava Jato, essa operação, em três anos se transformou um divisor de águas na história da República no Brasil. Uma operação que acabou revelando políticos picaretas, malandros, populistas, aqueles que dizem falar em nome dos trabalhadores e, na verdade, tudo que queriam era se arrumar na vida, era meter a mão no dinheiro público e colocá-lo no próprio bolso. Era gente que queria enriquecer ilicitamente. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o juiz Sérgio Moro e todos os magistrados, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que atuam nessa operação, tem feito um trabalho notável, histórico, que merece ser celebrado e, sobretudo, protegido pela sociedade brasileira. E a seguir, a menos de um mês da Páscoa, o comércio aposta em variedade de ovos de chocolate, apesar da fraca previsão de venda. O Banho de Cidade volta já.